E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos dessa vez o lançamento Pokémon Recharged Yellow. Lançamento porque está completo agora. Até testamos essa hack no finalzinho do ano passado, creio eu, mas agora ganhou sua versão completinha, zerável, muito linda, hein? Que coisa maravilhosa! E vamos poder jogar aqui com vocês. Parece bem legal, parece bem promissora. Vamos dar um confere nela. 2024 do Jaisu aí. O que ela tem de diferenciado no Big Gamer? Tem essas opções aqui, de começo, que a gente pode alterar, incluindo dificuldade, vou colocar no modo normal para jogarmos a experiência mais próxima ao Vanilla. Mas aparentemente o jogo aqui aumenta a dificuldade, inclusive. Temos desafios que podemos ativar, como por exemplo o Nuzlocke vindo de fábrica. Bem interessante, né? Um level capzinho para manter um desafio de não muito grind ali. E para facilitar, creio eu, ganhar mais experiência aqui. Mas como eu falei para vocês, vamos tentar jogar da forma mais padrão possível. Vamos começar essa aventura. Além disso, é claro que tem, né? Já que é um Pokémon Yellow, inspirado no Yellow, recarregado, por assim dizer, né? Já que é o nome da hack. A gente tem o Pikachu nos seguindo. E creio que outros Pokémons também, se eu bem me lembro. Temos o Magnemite bem doidão. E aí, Magnemite? Além de alguns eventos extras, muitas melhorias de qualidade de vida e tal. E é uma hack do Pokémon Emerald que a história se passa como se fosse no FireRed. O que é intrigante por si só, né? Vamos ver as opções aqui. A personagem feminina ou a masculina. Vamos jogar com a masculina, porque ela lembra mais o Red tradicional. E queremos ter esta nostalgia, creio eu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nosso querido Toru. Colocaremos esse nome nele? Colocaremos. Colocaremos sim. Estou com a impressão que os menus estão mais acelerados do que o típico. Não sei se é só a impressão ou se de fato procede. Creio que sim. Creio que está mais acelerado mesmo. Vamos pegar algo do PC. Eu tenho um belo wallpaper. Que legal. É um guiarado cercado por muitos pokémons. Que são Horses. É, como se fosse Horses. E é só isso? Que ótimo. Uma reflexão sobre a minha escolha estética em relação aos allpapers do meu computador. E nenhum item. Tudo bem. Tá. Hoje está relógio, tal qual no Emerald. Mas na minha casinha clássica do FireRed. Vai ser legal ver essas referências, por assim dizer, ao Emerald num jogo que é igual. Ou muito parecido, pelo menos, ao FireRed. Vamos dar uma conferidinha aqui. Olha onde tem o nosso Pikachu, rapaz. Vai lá, professor. Capture-o para mim. Capture-me. Ou melhor, capture-o ele e me dê. Não é para mim capturar, porque eu não sou uma criatura. Então, vamos ver o Pikachu. Olha que bonitinho, rapaz. Essa animação do Pikachu correndo com a Poké-Bola. Não é, Popolete? Eu gosto também dos próprios graphics desse jogo, né? Eles lembram bastante o original. Mas eu gosto, eu acho, que das sombras. Eles dão um realismo diferenciado, não é? Os contornos e tal. E pequenos detalhes alterados que ficaram bem-sucedidos. Pelo menos, ao meu ver, sendo que nem isso, era o Pikachu, porque ele é o Pikachu. O membro mais emblemático de umas franquias mais icônicas do universo. Pikachu, você sabia que você é tão importante assim, Pikachu? Você sabia disso? O que você tem a dizer? Mas aqui ele está raivoso, sem nenhuma razão aparente. Então, tudo bem, vamos embora. É, quem? Até coloca a minha mãe, né? Tá certo. Mamãe, estou indo. Olha só, peguei o Pikachu raivoso aqui, que não gostou de ser elogiado. Ela não consegue ver, né? Mas chegou o assistente do professor para me dar alguns itens extras. Beleza. Um pacotinho aqui de itens básicos. Running Shoes, desde o começo, sempre muito bom. Vamos deixar ele escorrendo automaticamente, porque é sempre bom também. Agora eu corro automático, Pikachu. Legal. Eu consigo andar com ele dentro de casa de novo. É que quando o evento aparece, ele desaparece, né? Mas com interações comuns, o Pikachu continua no seguinte. Não pisa dele, não, querida. Já testei isso antes. Acho que não pisa. Não, não vou. Tem que ser alguém com movimento mais reduzido. Tipo esse cara aqui. Esse cara tem um movimento bem padrão. Deixa eu ficar aqui. Sim, o Pikachu bloqueia ele. Boa. Parece algo meio óbvio, né? Mas alguns... Faz um tempo já, para ser sincero. Os criadores conseguiram resolver. Eu só tenho uns anos já. Mas as primeiras vezes que apareceram essas possibilidades, né? De os pokémons seguirem a gente, em hacks de FireRed e Emerald, era meio bugado. Então, vez por outra, um NPC pisava no pokémon, o pokémon bugava, ficava na minha testa, entrava numa árvore, uma coisa assim, né? Enfermeira Joy. Agora, felizmente, isso acabou. Olha só a chance do ladinho dela. Que bonitinho. Tem o Pikachu do seu lado, quer dizer, tem o Pikachu do meu lado, a chance do seu. Sabe o que significa isso? Uma chance aí para o amor, não é? Esqueça que eu falei isso, ok? Nunca mais se repetirá, eu prometo. É, não, mentira, não consigo prometer isso. Vamos continuar, vamos embora. Parei de correr automaticamente. Cliquei no botão de correr. Força do hábito, né, gente? Temos aqui um evento. Será que é um evento típico do anime? Estou vendo o Toru aqui? Eu queria pegar uma experiência assim, antes de reenfrentar o Toru. Vamos ver, enfrentar pela primeira vez, né? Esse jogador não enfrentou ele ainda, calma. Vamos lá, Pikachu. Detalhezinho de não jogar a pokébola, né? Para jogar o Pikachu, eu gosto. Aumenta aí, Neroção Gamer. Bom demais, né? Noob Gamers. Mais um choquezinho aqui na cara da nossa galinha. Deita aí, galinha. Beleza. Vamos lá. Deus Prout, variedade grande, né? De criaturas. Que bonito, que alegria, que beleza. Isso não foi tão alegre, né? Tão feliz, não foi tão de boa. Mas vamos lá, vamos conseguir ganhar aqui. Eu tenho fé. Aê, rapaz. Eu falei para vocês. Importante é ter fé, gente. Nunca fui frustrado na minha vida. Ai, eu vou morrer. Não vou morrer, não. Eu não tenho pokébolas aqui ainda, não, né? Tem que fazer entrega mesmo, né? Acabei de ver que o item está aqui. Ok. Tudo bem. Faz mal não, pega experiência. Nível 6 para a Pikachu. Aprendemos um golpe que não interessa. E vamos voltar para a cidade. Eu estou clicando toda vez no botão de correr, sem precisar. Porque eu já estou correndo da enfermeirade. Vai levar um tempo. Vai levar um tempo até eu me acostumar a não amar você. Jamais me acostumarei com isso. Eu não tenho já que fazer essa entrega, não. Peraí. Vou fazer essa entrega onde? Vou falar com o Toru que está aqui. Acho que não tem entrega para fazer, não. O que vocês são? As fãs do Toru? Ah, é. Beleza. Estou impedido aqui de passar por causa do fã-clube do Toru. Então, tem alguma coisa fora do como eu tenho que fazer aqui nesse jogo. Vou pegar a Nex Nave aqui. Acho que não, né? Vou entrar nessa outra casinha aqui para ver alguma coisa. Qual é a boa aí? Calvície. Não? Tranquilo. E você, criança? Se eu for uma Pokémon, legal. Todo mundo nesse jogo, praticamente. Olha o reflexo. Cadê o reflexo do Pikachu? Na água? Aí, rapaz. Isso é jogão, hein? Isso é jogão, candidato ao jogo do ano no prêmio... Não sei o nome. Jogo do ano é o nome do prêmio. Melhor jogo do ano. Sei lá. Vamos falar aqui com o professor. Tem alguma mais, professor? Dá para tregar ele mesmo. Interessante. Tem 27. Ok. Chegou lá a Toruzeira. Beleza, Toru. Recebeu os Pokédex aqui, talvez, minhas Pokébolas também. Beleza. Valeu. Batalha, combate, conflito e enfrentamento. Contra o Toru. Contra o seu... Ia dizer Pikachu. Seu Ives, gente. Seu Ives. Clássico Ives. Eu gosto que eu posso ver informações do golpe, né? Sem precisar entrar no menu com mais detalhes. Deixa eu ver qual é o botão que eu faço isso. Caraca, não sei qual é o botão. Matei ele sem querer, mas não vi o botão. Espera aí, deixa eu tentar de novo. É aqui, é aqui. Não, vem aqui. Aí faz isso. É esse, botão. Qual é que é o botão? Eu não sei. Bom, qualquer hora é o Start. Sempre esqueço quando é que é o Start. Porque eu quase não coloquei o botão. Mas tudo bem. Será que é o Enter? Vamos continuar. Andar um pouquinho mais para frente aqui. Vamos lá, Pikachu. É isso mesmo. Chander Shock, sem prioridade. 40 de poder. Acura-se 100. Um golpe elétrico que pode paralisar o adversário. Tá. Descrição clássica, né? Perfeitamente mais útil isso aqui. Não tem a mínima dúvida, porque é meio chato, às vezes, entrar no menu para a gente consultar o que a gente faz, né? Para relembrar e tal. Então, vai bem acalhar. Nível 7 para o Pikachu. Mais um rato, é claro, né? Porque eles sempre me incomodam. Não Pikachu, né? Claro que é um ratinho do bem. Vamos lá, ele chama ele de roedor muito, né? Um Pokémon. Então, eu sempre achei interessante que ele parece mais que um coelho do que um rato. Assim, a princípio. Mas, no anime, ele chamava muito de rato. Ah, o seu rato aí. Vamos lá, de Chander Shockzinho. Ah, o seu rato aí. Para conseguir atravessar mais depressa essa parte. O Alastom, tanto quanto penumbrosa aqui, né? Essa palavra claramente não existe. Mas, o quanto mais escura, né? Mais sombria. Boa, meu dequê. No português. Quando você procura uma palavra legal, você encontra. Em vez de falar penumbrosa. Vamos lá. Aterdite, André Shock. Ai, meu Deus. Tudo bem. Por um momento, eu me preocupei, mas nunca estivemos em perigo. Olha o que eu tenho de pique, como ele é a bola ativa, gente. Vai fazer sucesso. O cara naval está chegando. Não está chegando nem um pouco, né? Vamos lá. Talvez um fora de época aí qualquer. Tinha André Shock mais uma vez. Tomei mais uma. Mas nível 8 para Pikachu, que vai aprender agora o Quick Attack. Eu queria que eu ia até aqui para dar uma ajuda aqui, viu? Para me dar um pouquinho de repertório. Porque, por enquanto, estou deixando de choque na cara de todo mundo e pronto. É tudo o que eu estou fazendo. Os outros de copo nem seriam muito bons. O Brow, na verdade, é um pouco. Não é só ele mesmo. O teu hip no comba bem com o que eu tenho ainda. Chega aí, cara dos insetos. Vamos lá. Duas vitoriazinhas tranquilas. Pelo menos assim eu espero. Eu sou mais rápido do que ele. Isso é muito bom. O Kakuna tende a não me acertar, né? Preciso correr conforme eu esperado, pelo menos. Ajuda a nós aí, Kakuna. Obrigado. Mais um ídol. Se eu continuar mais depressa, está tudo ótimo. Perfeito. Batalhinha bem limpa. Bem de boa. Pouco preocupado. Estou com os meus PPs. Nove. Se eu continuar, se eu dou meia volta, acho que eu dou meia volta. Vocês podem olhar, né? Aqui também tem a ver o horário que eu estou jogando o jogo. O jogo está anoitecendo porque o dia está avançando no jogo. Para quem esteja se perguntando aí, não é o horário que eu estou jogando esse jogo propriamente. Estou jogando por volta das duas e quarenta aqui. Mas já é quase cinco da tarde no game. Olha o detalhezinho das luzes. Muito bom, né? Bem legal. Pequenos, mas sempre positivos. Detalhes. Favorecendo a imersão. Favorecendo o nosso engajamento narrativo, né? Vamos lá, Pikachu. Tem que testar para ver se outro Pokémon me segue também. Faremos isso depois de atravessar a floresta. Ou talvez agora. Mas eu vou matar esse Pokémon 100%. Não tem como não vencer o pedinho aqui. Não tem. Não tem como. Pegar esse antídoto. Se é que é isso mesmo. É um antídoto de fato. Beleza, meu garoto. Chega aí. Os gráficos lembram um pouco também. Alguns fangames que eu joguei. É um jogo. Uma hack room mesmo. É de GBA. Mas lembra um pouco. O que é um bom sinal, né? Vários fangames têm bons gráficos. Já que eles não precisam, né? Se limitar ao tradicional. Então acabam possuindo gráficos diferenciados. Isso o jogo tem. Se a hora da forma. Ainda acho que é alguma coisa de um sombreado. Mais sombria. Se eu coloque em tudo. Beleza. Estamos realmente avançando bastante na noite. Aquele momento que bate uma depressãozinha. Que você começa a refletir sobre os problemas da vida. Mais ou menos o tempo alegre. Caso você esteja trabalhando. Trabalha de 8h05. Porque você pensa. Já estou pronto para chegar em casa. Quer dizer, mais ou menos. Se você tiver que pegar um ônibus. É um relaxamento mediano. Porque a parte do ônibus é de uma sofrência. Pegar o metapode aqui e enfrentar. Vamos. Falei tudo invertido. Parecia o Mestre Yoda. Mas vocês entenderam a lógica. Pikachu nível 11. Quick Attack. Finalmente, rapaz. Era tudo o que eu queria na minha vida. Brawl. Isso é uma pessoa de desejos básicos. Pelo menos aqui em Pokémon. Vamos manter realista. Vamos colocar dessa forma aqui. É bom que a gente tenha agora uma variância de golpes. Não teremos mais que abusar do Tender Shock. Se bem que ainda vai ser o melhor golpe que eu tenho. Posiçãozinha. Vamos atravessar isso daqui. Enfrentar esse último cara. E não vencer o nosso querido Brock. Então, vamos terminar mais ou menos por aqui. Mas eu vou avançar mais um pouco. Tender Shock na cabeça do Weedle. E é isso, então. Limpamos aqui. Todos os adversários. Eu acho que agora cabe pegar um segundo Pokémon. Tentar a estratégia aqui. É, não era bem isso que eu tinha em mente. Mas vai dar certo, eu acho. De fato, deu certo. Caterpie. Bem seguido a tradição do Ash mesmo. Não é o segundo Pokémon que ele propriamente pega, né? Mas é um dos primeiros. Não tenho a mínima dúvida. Acho que o segundo é o próprio Pidioto. Você lembra, Enfermeira Joy, a ordem da captura dos primeiros Pokémons do Ash? Não lembra. Mas lembra que me ama. É isso que interessa. Vamos continuar aqui. Quanta best... Vamos continuar. E descobrir se eu tenho já um compartilhador de experiências vindo de fábrica. Eu não vi nenhuma informação sobre, então creio que não. Mas vamos testar. Deixa eu só tirar uma prova aqui. O que é esse íconezinho? Recharge... Por que é que aparece o ícone Richard Yellow? Não estou entendendo. Qual a função? Tá. Será que é porque eu peguei nesse jogo que eu posso pegar de outros games e botar aqui? Não entendi. Não entendi. É, vamos voltar. O que eu ia ver? Eu ia ver o negócio de ver que era a experiência, tá? Tá certo. Como a gente esperar, tá no zero, obviamente. Agora veremos nosso teste aqui. Vamos tirar a prova. Tudo de que eu não vou ganhar experiência com o nosso Caterpim, não. E não ganhamos pelo texto que não apareceu. Mas eu vou conferir de novo pra ter certeza. Tivemos a prova, então não tem. Pelo menos a princípio, o compartilhador de experiências embutido. Vamos olhar o ginásio aqui. Como é que tá o ginásio? Tá diferenciado, tem mais gente. No caso, uma pessoa só. Mas isso é bastante diferença, né? Pelo menos aí uma diferença de... Tinha duas? 33%? 50% na verdade, né? A mais. Enfim. Matemática sem futuro à parte. Vamos lá de... Tinha um choque na pedra. Não, tô brincando, claro. Tem algum lugar que funciona isso? Tinha um choque na pedra? Nunca teve, né? Vamos lá de quick attackzinho. Na cabeça do... É sério, né? Quero só ir. Caraca, jogou nível... Ah, tudo bem. Tô nível 11 também, né? Tô achando realmente experiência pra chegar aqui. Geralmente o chara manda eles um pouquinho mais forte. Bom, tudo que eu tenho pra fazer isso. Olha, a pedra não toma eletricidade, mas fica eletrificada. Como é que funciona isso? Agora sim, entrou um bom dano. Olha que dano forte, gente! Vocês têm algum compromisso pra hoje? Espero que não, né? Ah, não, gente. Não, isso aqui não. Isso aqui não. KTP, faz alguma coisa aqui, KTP. Não sei bem o quê, porque tá no nível 4, mas faz alguma coisa. Eu acho que não sei o que eu faço. Eu travei nessa parte. A verdade é ela. Eu só pensei. Eu não pensei, eu acho. Que conclusão foi essa? Sabia que eu teria uma vida difícil, porque a eletricidade não seria útil, mas eu pensei que ia causar, sei lá, uma vitória em 6 turnos, não em 25. Porque eu tô deixando mais e mais chances, né? Pra eu ficar mais e mais forte. A KTP só piorou tudo. Bom, vamos cortar essa parte aqui, produção? Eu mesmo? Corta isso. Porque isso vai demorar 28 anos. Eu acho que é melhor deixar ele morrer. Será que é melhor deixar ele morrer? Mas tá batendo bastante. Talvez eu possa deixar ele morrer rapidinho aqui. Desculpa, Pikachu, mas é mais prático dessa forma. É bom até que eu já preciso de corte. Vamos lá. Eu vou cair, mas vou cair lutando. Aqui não adianta nem nada, né? Mas tudo bem. Beleza. Ferreira Joy. Um tanto quanto humilhante. Minha performance. Eu devia ter esperado que isso acontecesse, né? Mas eu coloco tudo na questão do Pikachu. Tava muito fraco. Normalmente, nessa parte, o meu Pokémon Inicial tá um pouquinho mais poderoso do que nível 11 apenas. Então, vou colocar a cargo desse problema aí, dessa dificuldade. Talvez seja algo, inclusive, atrelado ao fato do jogo realmente ser mais complexo, né? Como eu falei pra vocês, tem o modo... Aparentemente, o modo normal já é um pouquinho mais complicado do que o usual. Não é pra ser um jogo simples, nesse sentido. Então, pode ser o caso aqui. Se eu não me engano, tá bem? Vamos lá enfrentar. Se bem que no modo dificuldade, normal mesmo. Mas eu acho que tem uma dificuldade maior mesmo no modo normal. Beleza. Continuar andando. Eu posso ter inventado isso também? Eu tô procurando aqui agora essa informação enquanto eu tô enfrentando esses pokémons aleatórios. Eu peço pra vocês que não estão encontrando. Tá falando aqui de como o canto foi reconstruído no Emerald, com eventos particulares, com processo complexo e tal, a variação de cores dos pokémons do Pokémon Stadium. Aliás, faz uma coisa importante que eu ainda não testei, né? Diga-se de passagem, que é colocar outro pokémon, né? Pra me seguir. Foi por isso, inclusive, que eu peguei o Pokémon aqui. Mas esqueci por completo. Vou aproveitar e pegar o Pidgey também. Também que eu prossegui. Mas não encontrei informação sobre o método de dificuldade ser próprio de qualquer dificuldade. Então, eu posso ter inventado isso. O resto é verídico. Beleza. Vamos colocar o canteiro aqui pra frente e ver se altera. Altera, sim. Infelizmente, eu não consigo ver legal. Vamos ver aqui dentro. Dá pra ver melhor. Perfeito. Muito bonitinho. Diga-se de passagem. Vamos apostar quanto, Ferneira Joy? O Pidgey. Você acha que ele vai me seguir voando ou vai me seguir igual uma galinhazinha, caminhante mesmo, ciscando? Façam suas apostas. Eu aposto andando. Vamos ver. Vamos ver. Andando. Feito uma galinha. Maravilhoso, né? Sensacional. Espetacular. De fato, eu tenho uma galinha caminhando atrás de mim agora. Tal qual minha vida no sítio. Mas é isso. Eu falo como se eu tivesse um galo aqui em casa mesmo. É quase igual quando eu vou dar comida pra ir. Mas é isso. Perfeito, né? Enfermeira Joy. Tem algo, Enfermeira Joy, no Pokémon seguindo a gente que deixa todo jogo melhor, né? Eu sinto. Você se sente mais conectado com a sua criatura, Enfermeira, já é bom demais. Mas infelizmente teremos que terminar, né? A experimentação desse jogo aqui, neste momento, porque não conseguimos avançar muito mais. Sem uma equipe mais adequada, pelo menos sem mais nível na nossa equipe atual. Na verdade, pra vencer o próprio Brock, eu teria que ter bem mais, realmente. Do que tem no momento, apenas alguns níveis a mais não seriam bastante. Pra vencer os outros dois, né? Os assistentes dele até poderiam dar certo, mas pro próprio Brock eu preciso realmente de bem mais preparação. Mas tá aí. Pokémon Yellow recarregado, Recharged Yellow pra vocês. E muito legal. Pode ir até rolar sério com ele mesmo, porque ele é muito o FireRed, né? Com algumas alterações e dificuldades aqui extras. Eu não sei quanto muda, por exemplo, se valeria colocar um nos lockzinhos e tal. Mas vou colocar ali na lista de potenciais jogos pra traseira séria, porque é um jogo muito perfeitinho, muito bonitinho e graficamente atraente, né? Não tanto quanto, né? Você, Enfermeira. É, desculpa. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um episódio de Um Desperimenta. Fiquei no aguardo de novo. Se quiserem que eu traga a série, deixem sua opinião aí. Estou considerando esse daqui, porque parece de fato promissor, mas ao mesmo tempo não parece muito, porque ainda assim é muito FireRed. Estou em dúvida. Ainda que seja o Emerald, é sempre bom. Sempre gosto de destacar isso, porque é impressionante pra mim um pouco o fato de estar jogando o FireRed quase que idêntico numa outra plataforma. Eu acho isso muito legal. Mas é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E mais um vídeo. E fui!